Com o tema, Unidos pela fé, anunciamos o Evangelho a todos os povos. O festejo de São Sebastião, do ano de 2021, iniciou na noite desta segunda-feira, dia 11. Os fiéis receberam a imagem no portal da entrada da cidade. A imagem que esteve em peregrinação na zona rural. E foram de bicicletas, a cavalo, motos e carros, que aconteceu a carreata, passando pela EMA 026 e as principais avenidas, até a Praça de São Sebastião, onde ocorreu a Missa Campal. Durante cinco dias, a imagem de São Sebastião esteve peregrinando por mais de 40 localidades da zona rural de Codó, onde eles se concentraram por alguns minutos fazendo orações, que é um dos lemas do festejo de São Sebastião, do ano de 2021, que é anunciar o Evangelho. Podemos estar aqui reunindo nesse tempo de pandemia, mas usando todos os modos de segurança, de saúde, para termos esse ambiente arejado. E podemos realmente participar com devoção, porque São Sebastião é um santo protetor, intercessor contra as pragas, contra realmente os males, e que pedimos a sua intercessão nesse tempo de pandemia. Padre, como que foi a peregrinação da imagem pelas localidades? Foi um momento muito gratificante, ela passou pelas comunidades rurais, nossos interiores, onde pertencem as paróquias de São Sebastião, e terminou ali para o Montevidéu, e agora essa carreata chegando até aqui a nossa igreja. Então, o momento realmente, como traz realmente esse lema de pregar o Evangelho a toda criatura, a imagem visitou nossos missionários também, as nossas comunidades dos interiores, e se sentem também como paróquia São Sebastião. O prefeito de Codó, Dr. Zé Francisco Acompanharo, da sua esposa, a primeira-dama, Irene Neres, prestigiaram a celebração, e falou à nossa equipe dos cuidados e recomendações que estão sendo seguidos durante o festejo. A importância, a fé fundamental aqui é um momento de fé, Codó é uma cidade realmente de muita fé, de muita paz, muita harmonia, que é um festejo tradicional, muitos e muitos anos de comemoração de São Sebastião. Apesar da pandemia, das recomendações do promotor, estamos aqui participando, onde foi orientado para ser poucas pessoas, na verdade, aglomerações, uso de álcool, uso de máscara, então não podia deixar de passar sem celebrar esse grande festejo, que é realmente um momento de muita fé para o povo de Codó. Então, quero aqui agradecer a compreensão de todos que compareceram, todo mundo já protegido, com os de máscara e álcool, então vamos continuar aqui celebrando o nosso festejo até o dia 20, e infelizmente esse ano foi recomendado não fazer a procissão, mas estamos aqui realmente colaborando e participando desse momento de grande fé com o povo de Codó. E assim os fiéis estão tomando os devidos cuidados, como afirma essa senhora, com o uso da máscara, álcool em gel e obedecendo o distanciamento. Com certeza, a gente tem que se aprevenir, porque Deus em primeiro lugar, a gente tem que se aprevenir para poder cuidar da vida. A senhora então veio preparada? Graças a Deus, e mais a preparação, álcool em gel e de máscara, e bem distante. A senhora recomenda, então, quem queira vir assistir também? Com certeza, usar do mesmo jeito, porque está prevenecendo a vida. A senhora tem medo de dar sua vida, dizendo sim. A senhora tem a sua função junto ao nosso município.